Vou pegar a ponte aqui. Nunca aprendi a fazer ponte. Jogo gay da porra. Prefiro jogar Barbie do que jogar essa desgraça. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai cair. Prefiro morrer do que perder a vida. Morri, já o cara é PC, vai tomar no cu, vale isso não. Minecraft Mobile, o cara é PC, ajuda, cara. O cara tá parado, vai se fuder. Melgi, morri. Vamos cá, esse caso aqui também. Vai tomar. Tomar no cu. Foi tudo estrategado aqui. Vai se fuder, velho. Acabou a flecha. O cara morreu, velho. Ah não, vai tomar no cu. Tomar no cu de novo, essa porra. Ah não, vai tomar no cu de novo, não vai se fuder. Não vai se fuder.